Música Dom Verzilio Cardeal do Carmo da Silva, esteve, celebra-me esse agradecimento para a comoração Padroeira Parroquia Imaculada Concessão Valide, para dar-lhe rito nulo, resta-lhe rito. Dom Verzilio Cardeal do Carmo da Silva, esteve, a primeira visita, celebra a primeira missa e a Igreja Parroquia Imaculada da Concessão Valide, que agradece a todos que esteve em Marroma, que é a Creda Timor-Leste. Cardeal do Arcebício Metropolita Dili, Dom Verzilio do Carmo da Silva, esteve, em um milho atentos, Marroma, que é a Creda Timor-Leste, Marroma, que é a Creda Timor-Leste, nunca é a Roja. Creda Timor-Leste, Marroma, que é a Creda Timor-Leste, que é o 20º domingo de tempo ordinário, do acontecimento histórico que daqui 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 daqui, não é Marroma, que é o Hanoi na Fatima e Ita, para que eu tenha feito isso. E nós vamos dizer que nósamos a Creda Timor-Leste. Então a Creda Timor-Leste, Marroma, que é uma Creda Timor-Leste, que é a Creda Timor-Leste, que é a Creda Timor-Leste, porque a Creda Timor-Leste, a Creda Timor-Leste, a Creda Timor-Leste, a Creda Timor-Leste, Não é necessária, não é necessária para que venha? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL